E aí galera da TV Escola Jaboatão, a gente começa agora uma nova etapa, a etapa do Jaboatão Prepara na TV e eu tenho certeza que vocês, alunos da nossa rede municipal, vão aprovar, vão participar e com certeza vão aprender muito. Olá queridos estudantes, estamos muito felizes em revê-los. Já sabe que quando nós aparecemos aqui é porque temos uma novidade boa, não é Amanda? É isso aí Reginaldo, boas-vindas aos nossos estudantes e te proponho que a gente dê uma dica para que eles tentem adivinhar qual é a novidade tão legal que temos hoje. Deixa comigo Amanda, minha dica é uma paródia. Vejam se vocês adivinham. Solta aí DJ. Prepara, agora é hora, Jaboatão à prova. É tempo para você crescer e aprender. Se preparar para a vida, se profissionalizar. Pensar no seu futuro não dá pra esperar. Estudar é um caminho que te faz tão bem. Desenvolva o seu talento, eu sei que você tem. Questionar e tirar dúvidas vão demonstrar sua força de vontade para avançar. Vem que as provas já estão chegando, escolas técnicas estão te esperando. Sua vaga está te aguardando. Não desista, luta continua. No final conquista é sua. Vem que as provas já estão chegando, escolas técnicas estão te esperando. Sua vaga está te aguardando. Não desista, luta continua. No final conquista é sua. Agora é hora, Jaboatão à prova. É tempo para você crescer e aprender. Se preparar para a vida, se profissionalizar. Pensar no seu futuro não dá pra esperar. Estudar é um caminho que te faz tão bem. Desenvolva o seu talento, eu sei que você tem. Questionar e tirar dúvidas vão demonstrar sua força de vontade para avançar. Questionar e tirar dúvidas vão demonstrar sua força de vontade para avançar. Questionar e tirar dúvidas vão demonstrar sua força de vontade para avançar. Conquista é sua A conquista é sua Prepara Eu já sei o que é, Reginaldo. É o programa Jaboatão Prepara, não é isso? Fala um pouco mais pra gente sobre esse programa. Isso mesmo, Amanda. O Jaboatão Prepara possibilita o acesso ao saber para que os estudantes possam participar efetivamente na construção de uma sociedade com equidade e prepara também para as seleções das escolas técnicas e institutos federais. Que maravilha! Eu soube, inclusive, Reginaldo, que este programa foi premiado pela ONU. Fale um pouco pra gente. Isso mesmo. Através do Jaboatão Prepara, o município do Jaboatão dos Guararapes, pelo segundo ano consecutivo, ganhou o prêmio de excelência em gestão pública, reconhecido pela ONU. Fomos o único município do Brasil a ganhar o prêmio e o único da América do Sul. Nossa, realmente é uma excelente oportunidade pra você, caro estudante, dos nonos anos. Agora, através das aulas da TV Escola Jaboatão. Mas me conta, Reginaldo, como acontecerão essas aulas do Jaboatão Prepara? As aulas irão ao ar todos os sábados, das 10 às 11 horas. Todos os estudantes do nono ano estão convidados a participarem. Vocês receberão uma apostila de apoio e disponibilizaremos em breve um ambiente virtual de complemento do estudo, Amanda. Chamado Jaboatão Prepara Online. É um sucesso! Então, estudantes, está agora firmado o nosso compromisso. Prestem atenção nos horários que Reginaldo falou, se liguem nas dicas dos professores de vocês, que vai ser o quê, Reginaldo? Vai ser um arraso! E a gente tem uma equipe de professores bastante qualificados, Amanda. Vai ser só sucesso! E agora nós vamos conhecer um pouco mais do programa através de um cordel feito pela nossa professora Erika Montenegro. E depois veremos também um vídeo institucional. Até breve! Até breve!